Oi gente, a receitinha de hoje é bacalhau espiritual Aqui eu tenho minhas postas de bacalhau, eu tenho aqui 800 gramas de bacalhau, tem umas postas bem grossas Mas essa receita pode ser com aquelas postinhas finas também, porque a gente vai desfiar o bacalhau Então aqui eu tenho 800 gramas de bacalhau, que eu vou colocar ele para cozer na água com duas folhinhas de louro Vou colocar a água aqui na panela, mais ou menos uns 2 litros e meio de água E vou colocar o meu bacalhau para cozer nesta água A água já está quente Vou colocar duas folhinhas de louro aqui na água E vou moer um pouquinho de pimenta do reino também nesta água Não vou colocar sal, porque o bacalhau já é salgado, ele já está demolhado, claro, já está sem o sal Esse bacalhau já está demolhado, mas mesmo assim eu não vou pôr sal, depois eu vou experimentar para ver se precisa de sal O bacalhau já tem que estar dessalgado Vou ligar a panela Agora eu vou deixar o meu bacalhau cozinhar por mais ou menos 10 minutos nesta água aqui Depois eu vou tirar a pele e as espinhas do meu bacalhau Aqui nesta bacia eu tenho o equivalente a dois pães Pode ser pão de forma, pode ser o pão que vocês tiverem a casa Pão amanhecido, pão dormido Eu estou usando o pão valentejano, que é o pão aqui de Portugal A gente costuma consumir esse pão Então aqui eu tenho cerca de dois pães, se vocês forem usar pão francês, usem dois pão francês E eu vou colocar neste meu pão aqui, que eu tenho 250 ml de leite Vou colocar o leite aqui no pão, para o pão ficar bem molhadinho Vou embeber aqui o pão neste leite Vocês coloquem o quanto o bacalhau está cozinhando Vocês coloquem o pão no leite, para o pão ficar bem molinho Dois pães, 250 ml de leite e deixo o pão aqui para o pão amolecer O pão já está aqui de molho, já está demolhando aqui no leite E agora eu vou preparar o molho branco Aqui no fogão Vou colocar em uma panelinha Vou colocar um pouquinho de azeite Vou acrescentar duas colheres de sopa de manteiga Vou acrescentar meia cebola picadinha Tem gente que não usa cebola no molho branco Mas eu sempre fiz o meu molho branco com cebola E dá um sabor todo especial no molho branco Por isso eu aconselho que ponha cebola bem picadinha ou ralada no molho branco de vocês Quando a cebola começar a fritar Eu vou colocar aqui 55 gramas de farinha de trigo É quase meia xícara É quase meia xícara É meia xícara mal cheia Para quem não tiver balança É meia xícara mal cheia de farinha de trigo 55 gramas Vou colocar aqui Vou deixar ela dar uma fritada junto com a manteiga E vou deixar ela dar uma fritada junto com a manteiga E vou deixar ela dar uma fritada junto com a manteiga E vou colocar um litro de leite frio Vou acrescentar de pouquinho e vou mexendo Eu sei que dá a impressão de que não vai dar certo Que vai virar uma pelota só Mas vai dar certo sim Os únicos pedacinhos que vão ter aqui São os pedacinhos da cebola É só ir colocando o leite frio aos poucos E ir mexendo Que vai ficar um molho branco super lisinho Se colocarem a cebola ralada Nem pedacinhos de cebola vão ter Eu gosto de colocar em pedacinhos Mas também as vezes eu coloco cebola ralada Vai do gosto de cada um Mexendo até dissolver aqui Toda a minha farinha de trigo Agora eu vou mexer até o meu... Ah, vou colocar um pouquinho de sal Sal a gosto Vocês coloquem Eu vou colocar aqui uma pitadinha de sal Uma pitada de sal Depois eu vou experimentar Ver se precisa de mais sal Coloco Vou colocar também Uma pitadinha de noz moscada Noz moscada a gosto Vocês coloquem o tanto que vocês quiserem Mais ou menos uma colherzinha de café De noz moscada E vou mexer até o meu molho branco engrossar Vou experimentar E depois se precisa de mais sal Vou colocar mais sal Sal e noz moscada a gosto Agora só vou mexer até engrossar Vocês podem usar esse molho branco Em todas as receitas que vão molho branco Lasanha, macarrão, canelone, rondelle Todas as receitas que pede molho branco Vocês podem fazer esse molho branco Porque ele é maravilhoso E fica delicioso Depois que ele começar a ferver Eu vou deixar ele cozinhar por mais 3 minutos Já cozinhou por 3 minutinhos Depois que levantou fervura E agora eu vou desligar o fogo Meu bacalhau já cozinhou por 10 minutos Agora eu vou tirar ele aqui E vou deixar esfriar completamente E vou desfiar Vou desfiar não Vou limpar o bacalhau Vou tirar a pele Vou tirar as espinhas do bacalhau E vou lascar em lascas grandes Já limpei o meu bacalhau Já tirei as espinhas e a pele do bacalhau E lasquei assim ó Em pedaços grandes Esse bacalhau é ótimo Delicioso O meu pão Já aqui também Já amoleceu Aqui no leite Já fiz Aqui o meu bolho branco Já está pronto Aqui eu tenho Uma cebola média Cortada em meias luas Quatro dentes de alho picadinho E duas folhas de louro E aqui eu tenho Quatro cenouras médias Ralada no ralo grosso Deu 250 gramas Quatro cenouras médias Agora eu vou começar a fazer o refogado Do bacalhau espiritual Aqui na panela Eu vou colocar Um fio de azeite Mais ou menos umas duas colheres de sopa de azeite Meu azeite Meu azeite já aqueceu um pouco Eu vou colocar aqui os meus dentes de alho Vou deixar dar uma murchadinha E já vou colocar a cebola de seguida Vou acrescentar agora as duas folhinhas de louro E vou acrescentar a minha cebola aqui Vou deixar a cebola murchar um pouco Minha cebola já deu uma bela murchada Eu vou acrescentar agora a cenoura E vou deixar dar uma refogada também na cenoura Minha cenoura já mudou de cor Já está bem refogadinha Agora eu vou acrescentar aqui o meu bacalhau As lascas de bacalhau Retirar as folhas de louro Aqui eu tenho duas folhinhas de louro Eu vou retirar elas agora daqui de dentro Vou acrescentar ervas desidratadas Isso é a gosto e opcional Vocês coloquem se quiserem Podem colocar ervas frescas também Coentro ou salsinha E eu vou colocar um pouco de ervas desidratadas E vou acrescentar aqui agora o meu pão O pão que já está molhadinho aqui no leite Já está se desfazendo Vou colocar o pão Vou refogar aqui Mexer bem Vou deixar aqui essa minha mistura Ganhar gosto Por uns dois ou três minutinhos Antes de colocar o molho branco Aqui dentro Meu refogado já ganhou gosto Eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino Mexer Vou acrescentar agora o meu molho branco Aqui no meu bacalhau Já pré-aqueci Já liguei o meu forno para pré-aquecer Porque depois vai para o forno Já liguei o meu forno a 200 graus Já está lá pré-aquecendo Vou acrescentar aqui agora Para ficar super cremoso O meu bacalhau espiritual Uma caixinha de 200 ml de creme de leite Tenho a receita de molho branco aí no meu canal E vocês verem que no final Quando eu desligo o fogo no molho branco Eu coloco o creme de leite Dessa vez eu deixei para colocar aqui Mas tanto faz Pode pôr direto no molho branco Ou aqui na panela Super cremoso Vou misturar Vou deixar aqui Por mais uns dois minutinhos Vou experimentar o sal É importante experimentar o sal Eu não pus sal nenhum Só pus o tempero do molho branco E não pus mais sal nenhum Agora eu vou experimentar o sal Porque o bacalhau já tem sal Quero ver como é que está de sal E vou experimentar o sal Eu experimentei o sal E o meu precisa de um pouquinho de sal Eu vou colocar aqui Uma colherzinha de café de sal Esse bacalhau aqui E o bacalhau de nata O bacalhau com nata Foi o que eu aprendi a fazer aqui em Portugal E é um dos que eu mais gosto Esse daqui O bacalhau espiritual E também o bacalhau com nata Qualquer dia eu vou fazer a receita Do bacalhau com nata aqui No canal Hoje eu estou fazendo o bacalhau espiritual Vou provar de novo o sal Agora está bom de sal Já os sabores já estão todos bem homogêneos Eu vou colocar no refratário Untado com um pouco de azeite Coloquei aqui no refratário untado com um pouco de azeite Meu bacalhau espiritual E agora eu vou acrescentar um pouco de queijo Muzarela ralado por cima E vou levar no forno por uns 10 minutinhos Para ele gratinar Levei o meu bacalhau no forno por 10 minutos Já gratinou Está super quente Acabei de tirar agora do forno Super cremoso Vou colocar no prato Para vocês verem como esse bacalhau fica cremosão E é delicioso Olha só como esse bacalhau é super cremosão É delicioso Façam essa receita que vocês vão se surpreender com o sabor É delicioso Eu adoro esse bacalhau E este foi o meu vídeo de hoje Bacalhau espiritual Obrigada gente Fiquem com Deus Beijos E até o próximo vídeo